A parte do Senhor, mais uma vez eu quero trazer uma palavra para timidificar, que é sobre João Batista, que foi consagrado desde o ventre da sua mãe para um propósito, para preparar o caminho para o nosso rei que estava vindo, para nos salvar, nos libertar. Então, ele cresceu e o Senhor levou ele para o deserto e você vê o interessante que ele no deserto, ele comia mel silvestre, gafanhoto e ali dependia 100% do Senhor e assim pode ser a sua vida, você foi para a igreja, você aceitou Jesus há muito tempo, não sei quanto tempo, mas por todas as promessas, por você ser escolhido, por você ter promessa de ser um pastor, um missionário, pregar a palavra, de as portas abrirem, a sua família ser liberta, ser salvo, seu marido ser salvo, haver uma cura dessa libertação, desse milagre e parece que depois que Deus faz essa promessa, você vai para o deserto, você entra dentro do deserto e você está nesse deserto, você começa a questionar, poxa Senhor, mas por que eu estou no deserto? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou passando essa luta, essa humilhação? É um gigante a parte do outro? Aluguel? É doença? Parece que tudo desanda e você quer andar com Deus, você quer andar tão certinho, você quer andar tão bem, mas parece que todo mundo te afronta, todo mundo te humilha, parece que o mundo está contra você, você quer ficar quieto, você quer mudar, você quer mudar o seu jeito, você quer mudar o seu temperamento, o seu caráter, você quer mudar, mas as pessoas só se aproximam de você, para te oferecer as bandejas, então qual é o deserto que você passou, qual é o deserto que você está passando? Que acha que não tem saída? Eu quero te dizer que tem saída sim, porque para Deus nada é impossível, nem a sua luta, nem a sua barreira, nem a sua dificuldade, então quando o Senhor fala, ele no deserto, mas ele saiu no deserto, no deserto ele começou a aclamar, no deserto Deus começou a usar ele, arrependa, está chegando aí o rei, o reino do céu, está na hora de se consertar, porque a árvore que não dá fruto, a árvore que está podre, que está isso, aquilo outro, é cortado, o machado vem, e aí lança no fogo, no fogo eterno, e ali vai vir um julgamento, ele começou a pregar, começou a falar a verdade, começou a falar para se consertar, e pessoas começaram a se entregar, pessoas começaram a se arrepender, ele falou, confesse os seus pecados agora, pessoas começaram a confessar os seus pecados, então Deus ele te propõe na tua vida, e ele vai te usar, ele vai te usar no momento certo, na hora certa, não importa o que você está passando, não importa o que você está comendo, não importa a sua veste, Deus ele vai te exaltar, e ele vai te levantar, e uma hora você vai sair desse deserto, uma hora as promessas vão se cumprir, uma hora a tua vida vai mudar, uma hora essa depressão vai sair, uma hora você vai ser curado, uma hora seu marido vai ser liberto, a sua esposa vai ser liberta, uma hora os seus filhos vão ser libertos, uma hora esse deserto vai acabar, uma hora você vai ter a sua casa própria, uma hora você vai sair desse deserto, e as portas vão se abrir, uma hora o milagre vai acontecer, uma hora sua carta vai sair, uma hora a causa da justiça vai sair, uma hora você vai ser liberto desses vícios, não pare de adorar no deserto, não pare de louvar, não pare de confiar, o deserto é somente para te preparar, para você chegar aonde Deus quer que você chegue, viver, então não para, não para no seu deserto, porque Deus está no controle da sua vida, vamos orar, hoje eu mudei o horário, hoje eu fui uma correria aqui só, e eu estou desde manhã, ajudei ali, fazer o concreto na entrada da igreja, o piso, fui ali no centro de Bertioga, voltei, almocei correndo para fazer uma visita num bairro distante aqui, nas aldeias dos índios, e perto das aldeias dos índios, e cheguei, ainda tive outra visita, e fiz mais outra visita, comprei algumas coisas para o discipulado, quarta-feira para os novos convertidos, uma palavra para os novos convertidos, e eu falei, eu tenho que fazer um vídeo e tentar postar aqui, começando a chover, tentei fazer um vídeo mais ao vivo ainda, e não consegui toda a barreira, mas estou aqui fazendo um vídeo para abençoar sua vida, então não desista, uma hora você vai sair desse deserto, uma hora a tua história e a tua vida vai mudar, amém? Começou a cabeça, fecha o seu olho, pai, aí está esse teu filho, que está passando tanta luta e tanta dificuldade, tudo dá errado, é afronta através de afronta, é humilhação através de afronta, e de humilhações, é crise, é problema em casa, é tudo, Senhor, tudo coopera para essa pessoa se afastar, tudo coopera para essa pessoa morrer nesse deserto, mas o Senhor falou, eles estão no deserto, mais uma hora vai ser desse deserto, e essa hora está chegando, está na hora de sair desse deserto, então pai, eu te peço, toca, continue dando força, não deixe essa pessoa desanimar, que essa pessoa venha ter a fé como de Abraão, que creu contra a esperança, mas o Senhor venha ser na causa dela, mas o Senhor venha mover o céu e a terra, o Senhor venha curar, o Senhor venha libertar, o Senhor venha salvar, e o Senhor venha transformar, mas que o Senhor venha dar força a essa pessoa nesse exato momento, força, força para continuar a marchar, força para continuar a acreditar, e força para determinar e tomar posse da cura, da libertação e salvação da tua casa, Senhor, eu profetizo restauração, eu profetizo salvação, eu profetizo transformação, e eu profetizo que essa pessoa venha ser renovada e cheia do teu Espírito Santo, e amém, e amém, amém? Deus abençoe a sua vida, lembrando aqui o pastor Edilson Alex, estou aqui, sou um com você, você vê que é a correria, mas eu vim aqui para gravar para você, fazer esse vídeo para você, estar aqui no chat com você, para Deus abençoar a sua vida, a sua casa, Deus abençoe você, lembrando, se essa palavra falou contigo, se essa palavra falou o seu coração, se você não é inscrito, não é meu amigo ainda, se inscreve, se falou com você, compartilha, se alguém precisa ouvir, compartilha, se você precisa de uma oração específica, comenta ali nos comentários essa oração, coloca o nome da família, etc, etc, estaria orando por você, me segue lá no Instagram, se você puder, é o mesmo nome que está no YouTube aí, a foto é a mesma, tá bom? E aí eu sou um contigo, precisar de qualquer coisa, estou aí orando, te ajudando espiritualmente, Deus abençoe você, até a próxima busca, até a próxima oração, até a próxima café, ouvir a palavra, até o próximo momento de eu e você estar junto, amém? Como eu te falei, a correria está grande na obra do Senhor, eu faço 100% a obra de Deus, como todos sabem, eu larguei tudo para seguir o meu chamado e a minha casa está há mais de 5 anos fechada lá no Rio de Janeiro e eu estou aqui servindo o Senhor e a minha vida está uma correria, mas eu não deixo de pregar aqui também para vocês que muitos me falam, eu preciso ouvir uma palavra, então, que a palavra do Senhor toque e liberta e amostre o caminho que vocês devem andar, que é o caminho que está com Jesus, amém? A paz do Senhor, amo vocês, amém e amém.